Música Salve, salve galera aqui que curte o meu canal Aqui é o Cobra Games Brasil Tô trazendo mais um vídeo pra vocês De Nazuma e Levergo Strike 2013 Isso mesmo, vamos continuar a nossa quarta temporada Do Duelos inscrito que já tá quase acabando Só lembrando aquele Ultra Mega Power Blaster Super inscrito, já vem com aquele like no começo do vídeo Pra fortalecer, se não é inscrito, se inscreve Se já é, compartilha, curte nossa página no Face Galera, se inscreve no canal Entra no grupo do WhatsApp O link do grupo do Face, do grupo do WhatsApp Tá tudo na descrição desse vídeo Rapaziada, clica no sininho pra receber notificações De vídeos novos e bastante comentário O comentário de vocês ajuda muito O desempenho do canal também Sem mais delongas, vamos conhecer galera Quem vai ser os times que irão jogar Nessa segunda Semifinal galera Dessa segunda, desse jogo de hoje Sai o outro finalista Rapaziada, do outro lado Do jogo passado A gente já tem um finalista, né Ganhou da gente nos pênaltis Eu não vou falar quem foi Quem foi o time que se classificou pra final O primeiro time a se classificar pra final Porque vocês tem que ver o vídeo anterior Que foi um jogão Mano de Deus, velho Eu não vou falar Vocês vão lá no vídeo anterior e ver quem foi o time Que tá na final E desse jogo de hoje Vai sair o segundo time da final Rapaziada E hoje A gente vai jogar aqui com o time do Inaki Nazuma O nome desse time que é Inaki Eleven E ele vem com Endo no gol Ele vem com Kabayama Kirino e Karia Na defesa No meio de campo ele tem o Afroji Ele tem o Naguma Ele tem o Suzuno e o Kido E no ataque ele tem o Hiroto Ele tem o Fubuki E o Goenji Então esse aqui é o time do escrito Inaki Nazuma E o nome desse time aqui é Inaki Eleven Vamos ver contra quem a gente vai jogar Galera, primeiramente eu já faço Desculpa pra vocês Eu tô meio resfriado Então minha voz tá complicada, velho E hoje a gente vai jogar contra o time do escrito Judau O nome desse time aqui é Limitados E ele vem com o Shinsuke no gol Ele vem com o Tobitaka Kinako Kirino e Teres na defesa No meio de campo Sakuma Tema E Nishiki E no ataque ele tem o Shu Ele tem o Zanaki E ele tem o Hakuryu Então esse time aqui é o time do Judau E o nome desse time aqui é Limitados Parabéns aos dois times Boa sorte aos dois times Espero que seja mais um jogão Como tá sendo os jogos dessa quarta temporada, galera E se não tem mais elongas Vamos pro jogo, velho Vamos pro jogo Porque a gente quer ver o que? Ficota estralar, velho Ficota estralar, mano No papel o time do Judau é mais forte Que o nosso, né? Mas vamos ver no jogo, né, velho Vamos lá, vamos lá Deixa nos comentários qual dos dois vocês querem Vocês acham que vão ganhar essa partida aqui Se classificar pra final, rapaziada Deixa aí nos comentários Vamos lá Vamos começar aqui Novamente, rapaziada Eu peço pra vocês que se inscrevam lá na página do Face E entrem no grupo do WhatsApp Quem tá com dúvida aí pra montar os times O pessoal lá do grupo São muito gente boa, galera Eles estão ajudando todo mundo E também dá uma olhadinha aí na descrição do vídeo, galera Vocês vão encontrar o link aí Dos parceiros do canal, os amigos aí, né, velho Principalmente lá do grupo Que tem canal também Eu tô dando uma força pros caras Então dá uma olhada aí Eu já comecei uma festa Vamos lá Vamos, time Me ajude Aê Caos Break Vamos de Caos Break, verso Mão demoníaca E deu gol E é gol Vábil pra cá Um Para Inaki, leve do Inaki na Juma Zero para Inaki Judao Aos três do primeiro tempo E já começamos bem, velho Já começamos daquele jeito Caramba, o Shuu quer passar por todo mundo mesmo Mas não vai conseguir, não Vamos, Kido Vamos, Kido Lá, velho Me trança Ai, vai dar Eu sabia que ia dar Kira, Kira Ilusion Kira, Kira Ilusion Lá vem Inaki com o ataque, velho Alguém pela madrugada Kido Yakimochi E lá vem o Inaki da Kinako, velho Tá longe, mano Eu não vou arriscar, não Vou usar a nossa level 3 assim mesmo Vamos de Koto Randovi Boa Endo E o Endo segura o Inaki da Kinako, velho E a gente vai tentar Ia tentar A gente falou bem Vai tentar Lembrando que quem ganhar essa partida aqui já tá classificado pra final, velho Falta Faltando esse jogo aqui, galera Falta só o jogo da final, velho Falta um, dois, um jogo só pra acabar o campeonato, rapaziada Lembrando Que as inscrições, galera Em breve eu vou fazer o sorteio da quinta temporada Bem breve Tá Ainda dá tempo de vocês mandarem o time de vocês, velho Vamos em Maxima Fire Fogo Máximo E Mixed Trance Taiko Kouka Yushisuke defendeu Taiko Kouka Beleza A bola está feia o que o Zanaki, velho Então já vou dar no meio aqui Eita Ih, alguém pega a bola do Lichisuke, velho Deu ruim Ai, boa, Kirino Deu ruim, Kirino E a técnica dele é da hora Ele roubou a técnica do Do Naruto Beleza Já armamos um contra-ataque aqui com o Fubuki Vamos pro ataque Vamos pro ataque Vamos pro ataque Vamos pro Buki Verdeu fichu, velho Na disputa, mano Na falta de onde eu botou Eita, mentira Nossa, esse cara aí tá como? Tá bravo, velho Mano, caramba, velho Os caras tão segurando a gente no meio de campo, mano O cara tá impedido, né? Daqui a pouco a gente tá ajudando, velho Ah, tá porque é errado Vamos, Kiddo Vamos, Kiddo Passamos na frente Boa Prime Legend Como é que Prime Legend? Sai Koukouka Sai Koukouka Defendeu Defendeu dessa vez, velho 1x0 aos 15 do primeiro tempo Cé a 2 Vai ver o Zanaki Já vai o Zanaki Algo dá no meio Boa Meu Deus do céu Isso é meu time Vamos pro Buki 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 Tai Koukouka Glorificação da Grande Nação E a GOOOOOOOL E não segura Dois Para Inaki, leve do Inaki Nazuma Zero Para Limitados do Judau Aos 16 do primeiro tempo 2x0 Já começamos bem Bem, bem, bem Começando a ficar bala aqui, velho Isso vai passar por todo mundo Tá mentirando, velho Tá perdendo a noção do perigo, mano Ah, velho Vai ver o Arthur, velho Mix Trunks Arthur Vai perto dele, velho Vamos, vamos, vamos Vamos tentar Eita Vamos tentar aqui o nosso Vendaval de Fogo Vendaval de Fogo Uuh Boa Tensão que colocar pressão no Chiari Né, velho 60, neto 7, prato раж E defendeu Já armou contra ataque aqui com os zanаки Ai c 설� Boa Vamos quitar chabuco TP cheio Hiro, vamos Hiro, aparece no jogo Ah, velho, o Terry chegou primeiro Terry chegou primeiro Terry chegou primeiro, 2 a 0 Foi nem falta, velho Nem quebrei o joelho dele, mano Ele tá de pé já, velho Vamos, vamos, alguém de TP cheio aí Kabeama, aparece, né, Kabeama Agora já é tarde também Prisão vermelha Lá vem a prisão vermelha do Zanaki, velho É muito potente esse chute, mano Mano, acho que a minha Gotohandovi não vai segurar não, velho Diminui o placar Dois para Inakilefe do Inakinazuma Um para Limitados do Judao Aos 21 do primeiro tempo, 2 a 1 Segue o jogo, velho Vamos tentar carregar aqui agora Ah, velho Que fofo Vamos tentar o nosso Prime Legend, velho Vem, vem, tio Aê Prime Legend Boa, vamos colocar uma pressão no Shisuke, velho Ele vai vir com o que? Mão Demonita Matinho zarrando Descendeu, velho Olha só, mano Caramba, Joe Boa Novamente eu peço desculpa pra vocês, rapaziada Eu tô rouco, é meio rouco aqui, tô resfriado, velho Então Não dá Se você Se eu ficar muito tempo e falar é porque eu tô zoado, velho Agora deu ruim Dragon Blaster Só veio o Dragon Blaster dele, velho Na cara do Enzo, mano Mano, esse cara é muito perigoso, velho Eu tô rando do vídeo E... GOOOOOOOL E... Pá Da partida Dois para limitados do Judo Dois para Inaki Lever Do Inaki Nazuma Os vinte e quatro do primeiro tempo Dois a dois tá tudo igual, velho É doido, mano Vamos, Hiroso Vamos, Hiroso Vamos mostrar nosso poder pra ele, Hiroso Por causa do nosso Big Bang Ai, 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 ai O outro deu um carrinho ali no... Mano, um novo vídeo, sei lá Caramba, mano Atrapalhou todo o meu ataque, velho Eu acho que eu estaria impedido também, se passa Boa, Kirino Vamos marcar a pressão nesses caras também, mano Névoa profunda Boa, velho Mano, esse sim é um jogo digno de uma semifinal, velho Mano, esses jogos finalizados Esses últimos jogos tá muito bom, velho Não que os outros não estejam Mas estão mais disputados, né, velho Boa, boa, boa Vamos afrodir Ai, 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 ai Pega nóis Ah, ele pegou, velho Ele voa a sério que eu falei, mano Ai, 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 ai Ah, velho, não era bem isso que eu queria Ah, zica, velho Ai, alguém pega ele Ai, velho Saico, eleve, Hado Onda dos Longe Lendários Tá longe, velho Mano, tá muito longe, velho Tá no meio de campo, mano Não é possível que ele consiga marcar no meio de campo, mano Velho, não é possível Vamos ver, gol E vir a partida Três para limitados do judao Dois para Inak Elevel do Inak Inazuma Aos 30 do primeiro tempo, velho Caramba, mano Como esse jogo Tenso demais, velho Vai, caramba Ah, vai tomar banho, mano Mano, estão trocando os personagens e os caras não vai, velho Vamos tomar mais um, sai que eu levo o Hado na cara Vamos indo Agora a gente tomou aquele e não vai tomar esse Ele está mais perto do primeiro E é gol Amplia o placar Quatro para limitados do judao Dois para Inak Elevel do Inak Inazuma, velho A gente vai tentar A gente vai chegar, velho Não é possível Oh, meu Deus Viu, mano Opa, Zanaki Velho Olha isso, mano Ele não está conseguindo passar do meio de campo direito E acaba o primeiro tempo O jogo tenso, velho O jogo disputadíssimo Quatro para limitados do judao Dois para Inak Elevel do Inak Inazuma E vamos direto para o segundo tempo, velho O jogo está tenso Eu estou meio rouca aqui, galera Se você ainda não deixou o like, deixa o like aí Se você ainda não compartilhou o vídeo, compartilha Se não comentou, comenta, velho Ajuda demais o comentário de vocês Quanto mais comentário, melhor, velho Comentem bastante aí Beleza? E vai lá no grupo do WhatsApp O link está na descrição do vídeo Vai no grupo do Facebook O link também está na descrição E vamos tentar empatar aqui E virar esse jogo, velho Porque está tenso aqui, mano Oh, meu Deus Valeu Skariu Driver 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 Ah, velho Não foi nada, mano Boa, boa, boa Vamos partir para o ataque Vamos partir para o ataque Sem daval de fogo Vamo colocar a pressão no Shisuke, velho E sobre Punch Chegou Boa, boa, boa Quatro Para limitados do Judal Três Para Inaki Level Do Inaki Nazuma Aos três Do frio do segundo tempo, velho Quatro e três, mano Estamos chegando Skariu Driver Ai, que louro Se adaptaram, velho Que louco Opa Pensei que ninguém ia pegar a bola dele Vamos para o Buki Eu vou para o ataque Ai, ai, velho Mixed Jani Sabia Last Rame Caramba, mano O que é o negócio de Mixed Trance Vai encher o saco, velho Eita, ruim Parece a técnica Eu acho que é do Zabuzan Do Naruto, né, mano O Dragão de Água Acho que é o Zabuzan Eu não lembro o nome dele Se vocês lembrarem Deixem nos comentários o nome dele Mas eu creio que é do Zabuzan Da aldeia da Sombra, né Do País da Sombra, será Boa Não vai passar por nós, não Os Anaki Nevoa profunda Oh, meu Deus É isso, tá tenso que é bagagem 4x3 ainda Oh, meu Deus Não dá dessa não Vamos, carinha Cara, os caras estão marcando no nosso campo, velho Isso é louco Vamos pro Buki Oh, meu Deus O céu, que jogo tento, velho A máquina tá jogando muito bem, velho Muito bem Onde o Trap Tá jogando muito bem, velho Ó, louco, autobitaca, Joe Ó, autobitaca, mano Vamos tentar o nosso fogo máximo, velho Agora Fogo máximo Mão demoníaca Defendeu, velho Defendeu, mano Caramba, velho Vamos tentar o nosso impacto glacial, velho Na cara dele Na cara dele Impacto glacial Essa técnica é muito legal, velho Mão demoníaca Pelo menos o TP dele vai baixando, velho Defendeu, mano Mas o TP dele vai baixando Isso pra mim é ótimo Ai, não Vamos, vamos, vamos tentar o nosso brilho atômico Pode diminuir mais ainda o TP dele, velho Caramba, autobitaca Cara chato Mano, esse autobitaca é muito chato, velho Boa, vamos tentar o nosso South Brace Ah, velho Quando não é um, é outro, mano Velho Esse cara é chato, mano Então, ele tá antes do meio de campo, velho Mano, ele tá muito longe Não é possível que ele consiga marcar, velho Tão longe assim Boa Pensei que deram um long chute, né, velho Aí já fiquei meio assim, né, mas Beleito não Ai, ai, sai perto do Zanax, velho Sai perto do Zanax, mano Vamos, Kaveyama, faz alguma coisa nesse jogo, Kaveyama Pela madrugada Ai, 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 ai Boa, Kyrin, ó Kyrin salvando a gente, velho Boa, Kyrin salvando a gente O chute vai chegar mais fraco, velho Se passar Nem passou Ai, 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 sai de pera, mano Mano, os caras tão jogando muito bem, velho Olha só, mano Melody Wave Pela, os caras tão jogando muito, muito bem, mano Toma mais contra-ataque aí, velho Porque tá difícil as coisas pra nós aqui, mano Boa, Hiroto Queda Celestial Vamos de queda Celestial, velho Bom demoníaco, mas de queda Celestial Defendeu, velho Caramba, mano O XK resolveu hoje defender tudo também, né Você não vai chutar não, Zanax Tem você, saco, mano Ou talvez tudo Não vai na Caramba, velho Tem que saquear as coisas, mano Vamos, meu time Vamos Aê Taos Break Vamos colocar a pressão no shink dele, velho Bom demoníaco E... E deixa tudo igual E 4 para Inak eleve do Inak Inazuma 4 para Limitados Do Judau aos 22 do segundo tempo, velho Mano, o jogo tá quase acabando Não sei se tem isso Rapaz, mano Vamos tentar o nosso Prime Legend, velho Vamos, tido Uma pena lhe clarear como quem não quer nada Prime Legend Boa, vamos colocar a pressão nele, velho Bitoubipunch E a gente vira o placar 5 para Inak eleve do Inak Inazuma 4 para Limitados do Judau aos 24 do segundo tempo, velho A gente passou o jogo igual, mano Você é louco, velho Que jogo, meu time Que jogo, meus espíritos, queridos Deixa no comentário o que vocês estão achando dessas partidas aí Tá tento demais, velho Lobo lentamente Lobo lentário E a gente amplia no finalzinho 6 para Inak eleve do Inak Inazuma 4 para Limitados do Judau e o jogo ainda tá em aberto, velho O jogo ainda tá em aberto, mano O jeito abriu uma vantagem aqui Não quer dizer nada aí O time dele é muito bom, velho Aí, aí Agora Mano Dá para alguém quebrar a canela dele aí Seu favor Ih, é ruim Vai retornando o triple cash versus Godohand Vê quem vai te dar melhor Deixa nos comentários, velho E é gol E encosta no placar 6 para Inak eleve do Inak Inazuma 5 para Limitados do Judau E eu falei pra vocês que tá em aberto ainda, velho Não quer dizer nada, mano Não quer dizer nada ainda, velho O jogo tá totalmente aberto Você é doido, mano Vamos, Hiroto Big Bang Boa Bitou me punch Será que a gente marca ou ele defende, velho Pegou E a gente amplia novamente o placar 7 para Inak eleve do Inak Inazuma 5 para Limitados do Judau Aos 27 do segundo tempo Tá pra acabar a partida Falta menos de 3 minutos, velho Não deixa o tio fazer isso, velho Deu ruim Zero Magno Zero Magno Tô sem TP, só tem level 2 Deu ruim Mão demoníaca é gol E casta novamente no placar Cede para Inak eleve do Inak Inazuma 6 para Limitados do Judau Aos 28 do segundo tempo Velho de Deus, mano Vamos tentar um impacto glacial aqui, velho Ia, né Alô, do Stap 100 vai passar por todo mundo, Joe? Sim, cá vai Hum Seguinte e pere aí, 7 Olha o Sakuma querendo empatar tudo aí, velho Ih, tô sem TP, mano Fica rezar pro Milagre, velho Mão fantasma E é gol E empata a partida 7 para Inak Inazuma 7 para Limitados do Judau Faltando menos de 1 minuto e meio pra acabar a partida Tá tudo igual 7x7, velho Você é louco, mano Na boa, mano Olha que fila da mãe Tô vendo que pelo jeito vai ter prorrogação esse jogo também, velho O que vocês acham? Você não vai passar por nós, velho Deep Mist Será que a gente vai ter prorrogação, rapaziada? Velho, falta menos de 30 segundos pra acabar, velho Esse pode ser longe Contra o mesmo, o ataque, né? Shinkum Mano Vamo, velho Vamo, Shinkum Pô, bom aí, velho Seu técnico é muito legal, né, velho? E acabou, velho E acaba a partida 7x7 e vamos ter prorrogação, velho Meu Deus do céu Meu Deus do céu, que jogo, velho Que jogo de uma semifinal, mano E vamo pra prorrogação, velho Vamo direto pra prorrogação Porque o bicho tá pegando aqui, velho Isso é doido, mano Isso ainda não deu o like, galera Dá o like Isso ainda não clicou no sininho Clica Comentários Bastante comentários Bastante compartilhamento Ajuda demais, velho E vamo lá, né Vamo pra prorrogação Fazer o que? Caca, esse time, velho Isso, vamo, vamo Caramba, mano Olha os caras, velho Boa, boa, boa Vamo tentar o nosso fogo cruzado Crossfire E é gol O, isso para Inak eleva do Inak nazuma 7 para ilimitados do judao, velho 8x7, cê tá maluco, mano Cê tá maluco, velho Que jogo, mano Esses jogos Esses últimos jogos aqui Tão humano Tão 13, velho Vamo tentar o nosso impacto glacial, velho Aí, aí Impacto glacial Eita, sem ter Bitsoube Punch E é gol E novamente a gente amplia 9x9 para Inak eleva do Inak nazuma 7 para ilimitados do judao Aos 3x do primeiro tempo da prorrogação, velho Aos 3, mano Rapaz Pega nóis Pega nóis Agora sim, velho Agora sim, velho Tem 3 gols de diferença Ai, não, não Apertei errado Ai, caramba Vamos, alguém Alguém não tem Ninguém Tá com o TP cheio aí Para pegar Ai, é Vai, 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 vai Mano, é muito lento Tem Red prison Red prison Cadê a prisão vermelha do Zanaki, velho Com força total Será que eu tenho TP? Mano, tá na cara doendo, velho Não vou conseguir defender, não 10x9 para Inak eleva do Inak nazuma 8x para ilimitados do judao Aos 6x do primeiro tempo da prorrogação, velho Você é louco Vai, Tino Vamos, Tino Tô louco Tô ignorante Ai, ai, vamos, vamos, vamos Eita, já dei no meio do cara errado Vai, Kubuki, vai, Kubuki, vai, Kubuki, agora Aê, Kubuki, salvando nós aí Tá louco, velho Velho, tá sem TP, mano Vamos tentar o nosso brilho atômico Que ainda não saiu o brilho atômico nessa partida de hoje, velho Vamos tentar o brilho atômico, vamos lá Brilho atômico Atomic Mano, ele defendeu, velho E tobe punch, mano Como isso, velho Mano, ela deu muito, velho Ai, ai, o carinha tá com o babuio O carinha tem, o carinha tem Ah, velho Black Cat Olha esse cara querendo colocar pressão na gente aqui, velho Mano, vamos lá, vamos defender, vamos defender, mano Todo hando vi, velho Ih, defendemos, ufa Vamos amar o contra-ataque, velho Ninguém depende Ah, sim Ai, já tinha, né Ah, level 1 Muito veloz Ô, louco, tô brilhando aqui, velho Vamos lá Era pra não ter usado o level 2, mano Eu vacilei, usei o level 3 no suco Só que eu não tinha, eu tinha esquecido qual era a técnica que ele usou, mano Mas pega nada, pega nada Vamos lá, vamos lá Vamos tentar o nosso impacto glacial Agora sai Impacto glacial Chegou Chegou Alô Passou todo mundo então Caramba, cara chato, Joe Vamos tentar o nosso vendaval eterno que ainda não saiu nessa partida Saiu o lobo lendário Vendaval eterno Eterno brisado E tome punch, salto surpresa Ih, mano, foi gol, velho Doze para inake, leve no inake na zuma Oito para limitado de jugal Velho, agora a gente abriu uma boa vantagem Quatro gols de diferença Quatro gols de diferença, mano Abriu uma boa vantagem, velho Mano, ninguém vai pegar esse maluco não, velho O cara tá fazendo o que quer Hum, zero magna Zero magna Mano, o Kabe Yama não faz nada nessa partida, mano Ih, o CCP vai ser gol De gol Doze para inake, leve no inake na zuma Nove para limitado de jugal, velho Não dá para acabar a prorrogação O primeiro tempo da prorrogação, gente É do teu segundo tempo, velho Você tá sem TP aqui Você vai sair correndo que nem doido pra que Eu não vou nem gastar mesmo Meu bagulho com você, ô Shu Agora com você já é outra coisa, velho Caria, Caria, ajuda Boa Caria Mal Caria Bonji Seu last O louco de problema Acabou o primeiro tempo da prorrogação Doze para inake, leve no inake na zuma Nove para limitado do judao E já vamos para o segundo tempo da prorrogação, velho A gente abriu uma boa vantagem, velho Só que ainda não quer dizer nada, mano Não quer dizer nada, o jogo ainda tá aí aberto Você tem três gols de diferença, vamos lá Mano, esse Shu tá me tirando nessa partida, velho Só pode Boa Agora sim conseguiu essa meia Ai, já tinha apertado o botão, velho Alguém com TP Boa, vamos go in Vamos ver Vamos a nossa level dois mesmo Tempestade explosiva Bah Bacanete Tme Faz tempo que a gente não usa tempestade explosiva Então nos põe Defendeu, velho Já deu pra se ligar, né, rapaziada? Com ele, com o ponto fraco do Shisuke, velho, é golpe de gelo, né, mano? Black Hat de novo. Golpe de gelo contra o Shisuke, velho, é matado. Mano, tá muito longe. Ih, ele vai emendar com o Beito Velói, velho. Deixando comentar o nome pra uma técnica, velho, do Shuku Tema, velho. Deixa aí, mano, que eu quero saber qual que é, velho. Mano, o Dr. Randovi, velho, não é possível. Não tem outra técnica pra me usar. Defendemos, boa. Você acha que eu vou vacilar aqui, velho? Ô, louco, time, mas queira nóis, time. Ô, louco, Kinako. Mano, esse monstro é mais liso do que eu preciso ter, velho. Vai, 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 vai. Ô, louco, mano. Ah, tem que ir. Esse cara é muito chato, velho, muito chato. Não tem ideia. Não, apertei errado. Tem que ficar errado, beleza, beleza. Vamos pro Bofi. Vem da pau eterno. Eternal Blizzard. Eternal Blizzard. Defendeu. E aí, já tá sem TP de novo. Alguém com TP aí pra pegar ele? Não? Tá bom. Red Prisão Vermeira do Zanaki, velho. Esse velho tá muito, mano. É muito forte esse switch, mas tá longe, velho. Gol, tô rando, vi. Mano, e é gol. E passa no Placar novamente. 12 para o Inaki, level do Inaki na Zuma. 10 para o limitado do Judao, velho. Mano, baixou pra dois gols de diferença só, velho. Mano, esse time é muito bom do Judao, velho. Isso é louco. Vamos tentar o Prime Legend, né, mano? Ai, Kinaka, filha da mãe. Caramba, velho. A Kinaka atrapalhou nós, velho. Tô louco. Boa, ai. Vamos, Hiroto. Boa, Hiroto. Cadê, velho? Cadê, time? Eu quero o Big Bang. Big Bang. Tobe Punch. É gol. 13 para Inaki, level do Inaki na Zuma. 10 para o limitado do Judao. Aos 11 para o segundo tempo da prorrogação, velho. Você é doido, mano. Mano, alguém pega isso. Caramba, mano. O cara tá querendo fazer o que quer aqui na nossa zada, velho. Pra ficar assim, não. Vamos, Go, Inaki. Ai, 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 ai. Ah, velho. Olho. Alô. Glemonia, que é gol, ele não pega 13 para Inazuma, para Inaki level do Inazuma, velho, é muito complicado isso aí, velho 11 para limitados do Judau, velho, você é doido, mano Caramba, velho Mano, esse chute está enchendo o saco, velho Agora eu te peguei, chute Caramba, mano Boa, você não vai usar o seu Dragoblast Vamos tentar o Impacto Glacial, mano, está para acabar, velho Está para acabar, Impacto Glacial E defendeu, defendeu dessa vez, mas ficou CTP E lá vem o Zanaki Rapaz, está no meio Tabayama, faz alguma coisa, meu filho Dragon Blaster Tabayama não fez nada nesse jogo, nada, nada Vamos tentar defender com a nossa Godo Rodovi aí Chegou Corroca no placar, olha só esse placar, velho 13 para Inazuma, 12 para limitados do Judau, velho Olha, esse placar acabou E acabou esse jogão disputado, esse jogão difícil, esse jogão equilibrado Que jogo foi esse, rapaziada? Deixa nos comentários o que vocês acharam Que jogo, velho Que jogo, mano Que jogo 13 a 12, velho Parabéns Judau com seu time limitado Seu time é muito bom, muito guerreiro, velho Mas infelizmente não ganhou essa partida E um parabéns especial para você Inazuma com seu time Inazuma que ganhou essa partida E se classificou para a final, você está na final E só falta mais um jogo para acabar essa quarta temporada, rapaziada Se ainda não deixou o like, deixa o like Se ainda não se inscreveu, se inscreva Se já é inscrito, compartilha Bastante comentários, ajuda Comentem o que vocês quiserem, ajuda demais Vai na descrição do vídeo, vocês vão encontrar o link para o grupo do WhatsApp O pessoal está ajudando Quem tem dúvida, monta os times lá Vai no grupo do Face também, rapaziada E também dá uma olhadinha no link aí dos canais aí, parceiro do canal Então vou ficando por aqui Muito obrigado por tudo Até o próximo jogo Valeu, falou, é nóis Rapaz, fui Que jogo